11 horas e 39 minutos, 11h39 e vamos ouvir agora o presidente da Associação Comercial de Feira de Santana, Genildo Melo. É pela primeira vez em nosso programa, ele vai falar sobre a sua atividade no comércio de Feira de Santana. Genildo Melo foi gestor do grupo Modesto Serqueira, atuando na Noralto Veículos e Caminhões durante 25 anos. Atualmente está ligado ao grupo Itadio, onde atualmente exerce a função de gerente comercial do consórcio Itadio. Vamos ouvi-lo então falando sobre a Associação Comercial de Feira de Santana. Bom dia, Genildo Melo. Bom dia, Silvério. Bom dia, Paulo. Bom dia, Segundo e demais participantes aqui dessa mesa. Silvério, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma grande honra estar hoje aqui participando do seu programa. Você que é um ícone da radiofonia feirense, porque não dizer baiana, né? E até para o mundo hoje, os programas hoje são mostrados através da internet ao redor do planeta. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui hoje diante de você, Silvério. Ok. Eu que me sinto honrado em tê-lo ao meu lado, ocupando o nosso microfone a serviço da nossa terra. Bom, como o senhor se sente como presidente da Associação Comercial de Feira de Santana? Silvério, eu digo... E qual o objetivo, inclusive, comercial e empresarial de Feira de Santana? Perfeito. Eu sinto-me extremamente honrado, Silvério, com essa grandiosidade, essa missão que me foi confiada, né? Entretanto, absolutamente tranquilo e confiante que faremos uma gestão de sucesso, pois eu tenho ao meu lado, Silvério, uma diretoria formada por homens e mulheres bastante competentes e atuantes, né? No nosso comércio, indústria e serviços, né? Inclusive, com a presença do nosso amigo Marcelo Alexandrino, né? Que aceitou ser o nosso vice-presidente nessa empreitada. Eu não poderia abrir mão, né? Do conhecimento, da expertise de Marcelo Alexandrino, que foi presidente da Associação Comercial durante alguns anos e, portanto, tem uma experiência bastante larga e poderá realmente nos ajudar a conduzir a Associação Comercial nesse bienio, né? Quanto ao que você me perguntou, qual o objetivo da Associação Comercial de Feira de Santana? Eu diria que a Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana, Silvério, é uma entidade sem fins lucrativos, né? Fundada no ano de 1945, portanto, já tem 76 anos de serviços prestados ao empresariado da nossa cidade, né? É uma entidade que tem, por princípio, representar e defender as empresas e empresários em todos os níveis, né? Empresas grandes, médias, pequenas e micro empresários também. Fomentar e empreender ações que, de fato, são contribuir para o desenvolvimento das empresas de comércio e serviço do município de Feira de Santana, Silvério. E como atuou a Associação Comercial neste momento de pandemia? Olha, isso foi um momento extremamente difícil, né? Num primeiro momento, houve um impacto muito grande, né? Com o fechamento das empresas e as atividades econômicas. Isso nos causou uma grande preocupação. Mas, nesse aspecto, a Associação Comercial, juntamente, Silvério, com as entidades irmãs, CDL, Sindicato do Comércio e CIFS, porque hoje nós não atuamos mais independentes, né? Nós somos entidades independentes, mas a nossa atuação é feita de forma conjunta. E isso tem nos trazido excelentes resultados, né? Então, eu diria que nós atuamos de forma bastante proativa e foi desempenhado um papel preponderante, eu diria, contribuindo com informações estatísticas obtidas através de análise e pesquisa de campo, né? Naquele momento e repassada às autoridades do município, que tiveram, de fato, a sensibilidade de entender que, naquele momento, não eram as empresas em funcionamento que estariam disseminando o vírus, né? E procederam com a reabertura gradual e escalonada, né? Com muito cuidado das atividades econômicas, né? E, com isso, foi garantido o emprego e renda para as pessoas. Então, isso foi muito importante, a atuação das entidades, oferecendo sugestões para que o comércio voltasse a funcionar de forma segura e gradual, Silveira. Ok. E qual é a sua opinião sobre... O comércio... O comércio... Como é que chama o comércio... Não, ambulante não... É? Shopping popular. É o shopping popular, né? Shopping popular. É. Shopping popular. Na opinião do senhor como presidente da associação comercial. Olha, Silveira, eu vejo, entendo, né? Que um equipamento como o shopping popular, ele é muito importante e é estratégico para a Feira de Santana. Assim como é o Feira Guai, né? Que eu reputo como um patrimônio de Feira de Santana, né? Mas isso seria assunto para um outro momento, né? Sim. Já que o senhor falou no Feira Guai... Pois não. É. Como é que o senhor viu ou está vendo essa história de mudança, de retirada do Feira Guai do seu local? Eu vejo com uma grande preocupação. No entanto, no entanto, eu creio que a boa vontade dos homens, o entendimento das pessoas, em algum momento terá que acontecer e eu creio que não haverá nenhum tipo de mudança. Sim, se precisa fazer algum ajuste, que seja feito, né? Eu não conheço juridicamente como é que está a situação, mas eu já entendo que o Feira Guai hoje, como eu acabei de falar, é um patrimônio de Feira de Santana e precisa sim ser preservado no local que está. Bom, agora voltando à Associação Comercial de Feira de Santana. A Associação Comercial conta com quantas empresas no comércio de Feira de Santana, presidente? Silvério, nós estamos hoje num momento de expansão, né? Nós abrimos agora um trabalho para trazer novos associados para a nossa entidade. É preciso entender que a Associação Comercial ela é uma entidade, Silvério, que ela agrega não apenas grandes empresas, né? As pessoas que talvez não conheçam, imagina que a Associação Comercial é uma entidade somente das grandes empresas. Não. A Associação Comercial, ela faz questão de trazer para o seu, abaixo do seu guarda-chuva, digamos assim, empresas grandes, médias, pequenas e microempresários, né? Então hoje nós estamos hoje na faixa de uns 600 a 700 empresas hoje associadas, né? Mas a gente entende que esse número ainda é pequeno para o universo de empresas em Feira de Santana. E eu gostaria, aproveitando a oportunidade, Silvério, de mostrar, falar para vocês aqui quais são os serviços que presta a Associação Comercial, que muitas vezes um empresário que tem um um... a necessidade de entender melhor como funciona a Associação Comercial para que daí possa tomar a decisão de ser um associado, né? Então hoje, quais são os serviços disponíveis que nós temos na Associação Comercial? Hoje funciona dentro da Associação Comercial o escritório da Junta Comercial da Bahia, a JUSSEB, pois isso é muito importante. Hoje, quando um empresário ele pretende fazer uma alteração de contrato, qualquer tipo de alteração na sua empresa ou mesmo a abertura de uma empresa, tem uma grande facilidade através da Junta Comercial funcionando dentro da nossa Associação, né? Temos lá uma Câmara de Mediação e Arbitragem, um item que eu entendo seja muito importante também nesse momento. Escritório para certificação digital, disponibilidade de salas para as reuniões e eventos, né? Hoje o associado que ele tem uma necessidade de dar um treinamento, fazer uma reunião, convidar seus seus clientes para um algum tipo de apresentação, nós disponibilizamos salas amplas e bastante seguras lá para que esse trabalho seja feito. Diversos projetos para treinamento e capacitação em todos os níveis, né? Então isso também é um serviço que é prestado pela associação. Ainda, ainda, eu penso da seguinte forma, que acho que é muito necessário e aí muito importante disseminarmos a cultura do associativismo. Eu sou um apologista do associativismo, eu creio que se nós já estamos associados, estamos juntos, já temos problemas, se imaginem se a gente estivermos separados. Então, eu creio que criando um ambiente favorável ao empreendedorismo, que aliás é uma forte característica do povo de Feira de Santana, né? Bom, o que tem mais acontecido em números? Abertura ou fechamento de empresas? Olha, Silveiro, hoje, por incrível que pareça, durante a pandemia houve uma retração enorme na economia, não só em Feira de Santana, mas ao redor do planeta todo, né? Então, naquele primeiro momento, nós percebemos, assim, o encerramento de muitas atividades, mas hoje eu não tenho os números aqui agora para passar para você, poderia fazê-lo em outra oportunidade, mas hoje nós temos mais abertura de empresas do que o encerramento de atividades. Então, nós vemos isso hoje com uma grande satisfação. Graças a Deus. Porque eu percebo isso, né? Que já está existindo uma retomada das atividades econômicas, né? E eu gostaria de colocar aqui para você um pouco daquilo que nós entendemos, por que que isso está acontecendo agora, né? Hoje, Silveiro, Feira de Santana tem mais ou menos 509 mil pessoas vacinadas, esse é um ponto fundamental. Com o advento da vacinação em massa, né? Eu percebo que eu vejo essa retomada gradual com muito otimismo, né? Nós não podemos, entretanto, abrir mãos nem descuidar dos protocolos de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias. Vejo como de suma importância a higienização constante das mãos, o uso da máscara, a disponibilização do álcool em gel, dentre outras medidas de segurança. Eu tenho falado muito com os nossos associados, sempre que tem oportunidade, disponibilizem álcool em gel nas suas lojas, para os seus colaboradores, para os seus clientes. Isso traz segurança. Continuem fazendo com que as pessoas utilizem a máscara durante o atendimento, durante o horário de trabalho. Isso é muito importante também para nós mantermos um ambiente tranquilo, saudável e que as pessoas tenham vontade de ir às lojas, né? Então, ainda falando ainda de retomada econômica, eu digo que um fato, que esse é um processo gradual, considerando os impactos negativos, né? Que aconteceu realmente no planeta, mas eu ainda creio, Silvério, que para a retomada, ainda serão necessárias intervenções muito fortes do governo federal. Por exemplo, auxílio financeiro, com linhas de financiamento a juros baixos, mas também com ações estruturais, de médio e longo prazo. Então, eu creio que sem essa ajuda do governo federal, nós teremos muito mais problemas. Eu gostaria de reforçar, inclusive, que o governo precisa capilarizar o PRONAMP. Esse é um programa muito importante, o Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, né? Você sabe, Silvério, que todas as empresas, elas sofreram muito com essa pandemia. Entretanto, as pequenas e micro empresas foram aquelas que mais sofreram, foram aquelas que mais tiveram dificuldade e são muitas delas que talvez não volte a funcionar, né? E nós sabemos que essas empresas, ele é um fato gerador de emprego. Então, nós precisamos fazer um trabalho para que essas empresas voltem a funcionar, que elas retomem as suas atividades econômicas, né? E isso passa muito, sem dúvida nenhuma, pela ajuda do governo federal, né? Então, assim, a retomada da agenda e reforma tributária do governo federal também acho isso muito importante, né? A proposta que está em discussão nesse momento, ela não atende os anseios da população, nem da classe produtiva. Então, são fatores que eu entendo que, em se colocando em prática, seguramente, nós poderemos fazer uma retomada gradual, mais segura e que as empresas voltem às suas atividades econômicas, que para a gente isso é muito importante. Bom, para terminar, Paulo Silva tem uma pergunta a fazer. Bom dia, presidente. É um prazer tê-lo aqui no programa. Eu gostaria de saber o seguinte, como é que faz para as novas empresas que querem se associar à associação comercial? Há algum tipo de dificuldade? Como é que funciona? Paulo, muito simples, muito simples. Agradeço a sua pergunta, ela é muito importante para a gente nesse momento. Muito simples. É só entrar no site da associação comercial, né? Aceps.com.br Lá tem um banner onde você vai, você empresário, você microempresário, você MEI, né? Poderá colocar lá o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail que um consultor da nossa associação irá entrar em contato e irá passar para você todas as... o que é necessário realmente para se tornar um associado da Associação Comercial Empresarial de Feira de Santana. Eu tenho feito um trabalho já junto às empresas associadas, que elas consigam captar novos associados, porque eu sei que a questão do associativismo, ele é muito importante para todas as empresas, grandes, médias, pequenas e microempresas. Agora, em relação à oneração, que tem uma participação financeira, fica caro, como é que fica essa instituição? Paulo, mas a participação, eu diria que é uma mensalidade, né? Exatamente. Que as empresas associadas, elas pecuniaram, que elas pagam a associação comercial para fazer essa manutenção. Olha, ela parte de R$50,00 e vai até no máximo R$300,00. Então, eu entendo que é um valor bastante acessível, né? Onde todas as empresas, elas, sem dúvida nenhuma, têm total possibilidade de arcar com esse pequeno investimento, eu diria. E o custo-benefício é satisfatório, né? Sem dúvida nenhuma. O custo-benefício é imensurável, né? Só o fato de você estar participando de uma associação que tem 76 anos, que tem a credibilidade, que existe dentro do município de Feira de Santana, eu acho isso muito importante. E você veja, Paulo, a associação comercial, ela não trabalha apenas para os associados, né? No momento em que a associação comercial, ela empreende um trabalho, que ela empreende um campo, uma campanha, como foi durante a pandemia, ela não está pensando apenas nos seus associados. Ela pensa no comércio como um todo, ela pensa no empresariado como um todo da cidade. Que, sem dúvida nenhuma, estando bem, sem dúvida nenhuma, a cidade inteira estará bem também, né? Ok. Então, presidente Genildo Melo, muito obrigado pela sua presença. E estamos aqui à sua inteira disposição. E desejamos-lhes sucesso na sua administração, frente à Associação Comercial de Feira de Santana. Silveiro, eu é que agradeço em meu nome, em nome da Associação Comercial, da nossa diretoria. Agradeço demais essa oportunidade de estar aqui, capilarizando essa informação junto ao empresariado, aos seus ouvintes, esse programa de enorme audiência em Feira de Santana. Hoje, eu digo a você que eu realizei um sonho, viu? Estar aqui hoje no seu programa, conhecendo você pessoalmente. Muito obrigado. Já sou seu fã há muito tempo, ouço seu programa. Muito obrigado. Tenho amizade com o Paulo, que é nosso companheiro de roteiro também. Então, isso para mim é uma grande satisfação. Muito obrigado. Breve, o senhor estará aqui de volta no quadro.